Muito bom. A Rosane pergunta se áreas de RPPN já formalizadas podem ser utilizadas para crédito de carbono. Essa é uma questão que tem algumas controvérsias, sabe? Porque as áreas públicas do governo federal, o governo federal tem a prerrogativa de fazer os projetos. Mas nós temos projetos, por exemplo, para terras indígenas, já registrados no mercado, e também para unidades particulares. Então, isso não há problema, porque são terras privadas, não há problema. As terras públicas realmente têm algumas restrições quanto aos direitos dos créditos de carbono. Mas sim, em princípio, sim. E a dúvida é bom consultar formalmente os padrões do mercado, do mercado de carbono, para ver se há ou não algum empecilho. Bom, eu leio no assunto e diria que seria um carbono barato, porque, teoricamente, RPPNs já são, digamos assim, o intuito é a conservação. Então, você não tem muito isso. Você já não pode desmatar uma RPPN, né? Porque ela já está protegida. Não tem um pouco isso também? É, mas veja só. Mesmo uma área que, por lei, é protegida, ela tem algumas prerrogativas de entrar no mercado de carbono. Por exemplo, na Amazônia, 80% é reserva legal. E isso não impede que essa área seja registrada e validada como um projeto de crédito de carbono. Não há essa restrição. O que há são alguns casos específicos da lei que impõem algumas restrições. Mas não há problema. O objetivo é que se estimule essa prática. O objetivo do mercado de carbono não é só fazer coisas além da lei brasileira, mas estimular de uma forma geral a conservação e a restauração florestal. Legal, muito bom. Puxa vida, que conteúdo bacana.